E a tarifa do aplicativo, tanto o Uber como o 99, já está defasada há muitos anos. Como eu posso trabalhar da forma que eu possa ganhar mais? Qual é o preço para poder ganhar mais? Olá, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal Uber do Japão. Meu nome é Língua Setada e sou motorista de aplicativo atuante da cidade de Mogi das Cruzes há mais de 3 anos e meio e posto muito conteúdo relacionado à vida cotidiana de um motorista de aplicativo. Compartilho as minhas experiências, meus aprendizados e falo também em assuntos relacionados à questão financeira e ao desenvolvimento pessoal. Bom gente, estou gravando esse vídeo no dia 24, então ontem foi o aumento da tarifa da 99 de ajuda de combustível, como ela mandou lá no aplicativo. Então vou colocar o aplicativo aqui na tela para vocês, aí vocês puxam aqui de lado os anúncios, já está valendo o novo adicional variável de combustível, vocês clicam aqui para ver os detalhes. Então está aqui o novo adicional de variável de combustível, variável porque esse aumento vai ser pago por KM, para cada KM que você rodar com o passageiro, beleza? Então aqui está a propaganda dela, nós sabemos que cada KM conta muito para o motorista e tal, né? E a partir do dia 23, ó, no dia 23 de março, a 99 lançará, estará lançando adicional variável de combustível, uma nova linha de ganhos exclusiva da 99 que vai acompanhar o valor de combustível, ou seja, se o combustível aumentar, o seu ganho vai aumentar também. No final do vídeo eu vou falar sobre isso. Então o cálculo foi baseado nos últimos 12 meses, conforme ela fala aqui, ó. Então, a cada R$1 de aumento no combustível, você receberá R$0,10 por KM. E aqui está a tabela de aumento de cada estado, né? É uma média que eles consideraram. Então vamos lá, ó. O novo adicional do combustível substituirá aqueles 5% que tinha antes para essa nova tabela. Então a tarifa base R$1,52, ganhos por KM R$1,18, ganhos por minuto R$0,13 e ganho mínimo, que é aquela taxa corrida de taxa mínima R$6,00. Essa era a tabela anterior até o dia 12. Aí depois ela lançou esse 5% de aumento, que foi a mesma tarifa, né? Tarifa base, ganho por KM, ganho por minuto e ganho de taxa mínima, corrida mínima, continua a mesma coisa e ela lançou uma nova linha que é o adicional do combustível, que ela colocou aí R$0,06. Então R$0,06 significa isso, ó. O ganho por KM está falando que é R$1,18, certo? Então vamos aqui na calculadora, ó. Vamos lá. R$1,18, que é o valor por KM, vamos multiplicar por 0,05%. Então dá R$0,05, então ela arredondou para R$0,06. Por isso que está aqui, ó. R$0,06 por KM, certo? Agora o novo adicional, essa nova tabela está assim. Continua as mesmas tarifas, né? Porém o adicional do combustível foi de R$0,17 por KM. Considerando que era R$0,06, R$0,17 está melhor, né? Se você fazer uma corrida de R$0,10 vai dar R$1,70. Melhor do que nada, porque às vezes é o valor da taxa que ela cobrava, né? Então vamos entrar aqui, ó. Vocês entram no estado de vocês. Eu vou entrar aqui em São Paulo. Vamos lá. Aqui. Esse cálculo é feito baseado no valor da gasolina. É uma média aqui que eles colocaram, ó. A gasolina em março de 2021 R$5,22, a gasolina hoje R$6,87, significando um aumento de R$1,65 nos últimos 12 meses, conforme essa tabela. Então, R$1,65, né? Seria R$0,16,5. Eles arredondaram para R$0,17 por KM. Aí eles fizeram esse cálculo, ó. Se você fazer uma corrida de R$12,00, você vai receber R$2,04, ó. R$12,00 vezes R$17, ó. R$12,00 vezes R$0,17 por KM vai dar R$2,04, conforme está aqui nesta tabela. Beleza? Bom, gente, então vamos lá. Esse aumento que vem tendo nos aplicativos, a 99 fez dois aumentos aqui em menos de um mês, para tentar, vamos dizer, ajudar os motoristas em relação ao aumento do combustível, não é equiparado à inflação. E a tarifa do aplicativo, tanto o Uber como o 99, já está defasada há muitos anos. Então não vai ser esse aumento que vai mudar a nossa vida. Mas também não adianta a gente parar e ficar só criticando. Eu digo para vocês, eu não estou do lado do aplicativo. O que eu quero dizer é, a gente tem que entender, se tem demanda, dá para a gente trabalhar. Se não tem demanda, fica difícil. Só que quando tem muita demanda, dá para a gente escolher as corridas. Então, gente, não fique apegado com esse aumento da 99, da Uber, que não vai mudar a nossa vida. Vai dar uma porcentagem maior de ganhos no final do seu dia. Que vai ajudar? Vai, vai sim ajudar. Todo aumento é bem-vindo, mesmo que pouco, mas vai aumentar um pouquinho lá. Mas não é isso que vai mudar o seu dia, não é isso que vai mudar a nossa vida. O que nós temos que entender é, como nós podemos faturar mais nos aplicativos. E quem faz grandes resultados, está focado nisso. Como eu posso trabalhar da forma que eu possa ganhar mais. Qual é o preço para poder ganhar mais? É mudando o meu horário? É sacrificando o meu dia de trabalho? Mudando a rotina da minha casa? Responsabilidades? Dividir responsabilidades que eu tenho na minha família? E mudar os horários? Sei lá, quem faz altos ganhos, fez essas modificações. Então, a gente já tem uma rotina na nossa família. Então, você tem que entender que, se você quer ganhar mais, não é a tarifa que vai mudar. É você mudar a sua rotina em acordo com a sua família. Então, tem que ver se isso é possível. É isso que vai fazer você ganhar mais. Porque aí você vai explorar os melhores horários, os melhores dias da semana, datas comemorativas, feriados. Então, você tem que ver até que ponto você pode. Não critico quem não faz e também não critico quem faz, quem trabalha muito. Isso vai depender de caso para caso. Você precisa? Você não precisa? É importante você ganhar mais? Até que tal valor para você está bom? Então, isso é diferente de pessoa para pessoa. E não adianta você chegar aqui e criticar um parceiro que está trabalhando 15, 16 horas. Mas, ele está trabalhando nisso porque ele quer atingir uma meta, porque ele quer um dinheiro a mais para fazer uma outra coisa, para guardar, para criar uma reserva de emergência, para criar um fundo ali, para ele poder lá na frente comprar alguma coisa. Então, cada um tem um objetivo. O que nós temos que entender é que cada um tem que pagar o seu preço. Tudo na vida nós temos que pagar um preço. Para você alcançar um objetivo na sua vida, você tem que pagar o preço. E esse preço, às vezes, é o quê? É sacrificar algumas coisas que, para você, às vezes, é importante, mas que, para aquela outra pessoa que está sacrificando, não é tão importante. Por quê? Porque o objetivo dela é mais importante do que aquilo que você acha que é importante sacrificar. Entende? Então, isso vai de caso para caso. Eu sacrifico os meus dias de trabalho, quinta a domingo, com muita intensidade, porque eu quero ter esses outros dias para poder fazer outras coisas. Então, não adianta falar, ah, fulano está trabalhando 15 horas, 20 horas. Ele tem o objetivo dele. Ele sabe por que ele está trabalhando 15, 20 horas. E não estou dizendo que você tem que trabalhar 15, 20 horas para ganhar muito. Se você saber explorar os melhores horários, você pode, com 10 horas, conseguir um resultado muito acima da média dos motoristas que trabalham na sua região. Então, é saber trabalhar, saber explorar os horários, os dias da semana. E também, uma outra coisa importante. Se você não tem o objetivo, de que adianta você se sacrificar para ganhar mais dinheiro? Se esse dinheiro não tem destino, então para você é mais válido você trabalhar o suficiente para você pagar as suas contas. E está tudo certo, cada um tem os seus objetivos. O que eu quero deixar claro nesse vídeo, falando da tarifa da 99, é que não vai mudar nossa vida essa tarifa. Vai ajudar? Vai ajudar um valorzinho a mais. Cada um está visando os seus interesses. O aplicativo está visando os seus interesses. É claro que, quando existem ações abusivas, claro que a gente tem que protestar, tem que reivindicar. Para isso, existem as formas legais para isso. Para isso, também existem as pessoas responsáveis que estão lá no poder, da política, para investigar isso também. E a gente pode ter contato com eles. A Câmara é aberta ao público. Hoje, a gente tem muito mais acesso através da internet. Até de entrar em contato com deputados, vereadores, pessoas que estão lá no poder. A minha opinião é essa, tá? Vamos focar naquilo que você precisa. Eu vou focar naquilo que eu preciso. E se um dia eu ver que realmente não dá mais, aí eu tenho que mudar. É isso que nós temos que fazer. Tem muita gente que está ganhando dinheiro em bom, tem muita gente que não está ganhando dinheiro nenhum, tem muita gente que não está conseguindo porque a tarifa também é menor e não tem demanda para fazer um bom ganho. Então, aí você tem que rever porque não dá para ficar trabalhando para também ganhar o que você poderia ganhar na CLT, por exemplo. Porque trabalhar no aplicativo é sacrificante, é estressante, não é fácil. Nunca eu falei que é fácil. É difícil. Mas quem se esforça, tem foco, tem objetivo, você ter objetivo na sua vida faz total diferença naquilo que você está fazendo. Seja no aplicativo, seja em qualquer outro tipo de trabalho. Beleza, gente? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Coloca aí no comentário se você já conseguiu visualizar essa tarifa. Como é que estão os seus ganhos? Você sentiu diferença? Não sentiu? Coloca aí no comentário e compartilha com os seus parceiros, beleza? Se você gostou do vídeo, já sabe, deixa o seu like porque ajuda muito no meu trabalho. E se você puder, compartilha esse vídeo com o seu amigo no seu grupo de WhatsApp. ou na sua rede social. E se caso você não for inscrito, já se inscreva agora mesmo. E deixe o sininho ativado porque toda vez que eu postar um vídeo novo, você será notificado em primeira mão. Então é isso, gente. Muito obrigado a todos. Para você que está em casa, um ótimo descanso. Para você que está na rua, um ótimo trabalho. E que você tenha muitas viagens abençoadas e um ótimo ganho no final do seu dia. Chegando em casa com saúde, com segurança, com a meta batida e, claro, com muita gratidão do seu coração. Tá bom, gente? Um grande abraço. Fiquem com Deus. Excelentes e grandes a todos. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.